boa tarde a todos mais uma vez aqui no canal mostrando para vocês né algumas particularidades algumas coisinhas que nós fazemos dia a dia no nosso veículo na nossa garagem de casa para deixar de levar na oficina né primeiramente agradecendo a todos que assistem o canal que dá um like fazer os comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal ok pessoal hoje eu vou falar para vocês aqui de um assunto que quase todos os veículos vai acontecer um dia ou alguns né na minoria aconteça mas caso acontecer no seu veículo você saber como sanar ou pelo menos saber como fazer para comprar uma peça tão simples que fica no local tão difícil de localizar e dependendo que você for fazer levando na oficina o valor fica muito caro e você às vezes consegue fazer no seu quintal na sua varanda né e conseguindo resolver grandiosos problemas hoje vamos falar do sensor de velocidade do veículo sensor de velocidade veicular vou mostrar para vocês a peça todinha é isso aqui ó sensor de velocidade veicular então ela é essa peça aqui com essa conexão né ela não é grande é leve aqui vai ter esses tubos de casa né que você coloca para água e aqui ela tem essa ponta aqui ó que eles chamam de engrenagem ó engrenagem do sensor de velocidade também chamam de pião do sensor de velocidade para tirar ela não é fácil pessoal nesse veículo aqui dependendo do veículo se torna mais fácil e outros mais difícil aqui ó se eu tirar aqui essa parte aqui onde fica aqui ó o filtro de ar do veículo né que é o filtro de ar né com o local que armazenam o filtro do ar a caixa coletora aqui né tivemos que tirar aqui a central nessa central aqui que fica colada aqui nessa parte aqui do veículo aqui perto do iberg né tiramos a central aí tiramos esse plugue aqui ó de conexão aqui tiramos essa mangueira aqui ó que é que leva água do radiador né para poder fazer o resfriamento para poder acessar o sensor de velocidade que fica lá embaixo pessoal ele fica lá embaixo ali ó lá perto da caixa de transmissão do veículo então se você verificar ele vai ficar escondido mesmo você não vê ele facilmente então aqui no caso aqui tive que tirar vários itens para poder identificar aonde estava o sensor de velocidade não foi fácil é usamos chave 10 para poder tirar o parafuso de fixação que fica aqui ó que prende ele lá embaixo no local às vezes a pessoa marca e passa um fio um fio por ali e passa aqui nessa parte aqui de baixo se você puxar mas caso sua mão conseguir ter acesso lá dependendo do veículo tiver acesso por aqui ó eu consegui pegar a peça e puxar ela fica assim ó nessa posição assim eu consegui puxar ela e tirar para poder fazer o teste e aqui ó nesse caso aqui uma santa fé então para poder desconectar aqui ó o engrenagem que ficava aqui com ferro eu tive que usar a chave 12 então é a chave 12 que usa para tirar dois parafusos que estão ali então aqui ó aqui a chave ó usamos a chave 12 12 l vai tirar esse suporte aqui ó aqui ó aqui estão aqui os dois parafusos aqui ó e aqui a caixa do filtro de aço superior aqui ó para tirar esse parafuso aqui é chave 12 então aqui está a chave 12 e aqui ó usamos a chave 10 para poder tirar esse outro parafuso que prendia o sensor de velocidade da santa fé então então esse é o espaço que você vai ter para trabalhar e não tem como você fazer o serviço sem tirar esses componentes filtro de aço parte superior a caixa né inferior que vem com o filtro de aço dentro chave 12 para tirar esse suporte aqui ó tá aqui ó esse suporte aqui segura essa mangueira aqui que eu não sei falar o que que é ela realmente mas ela fica aqui ó com dois parafusos a chave 12 e a chave 10 para tirar o parafuso que prendia o sensor de velocidade que fica lá embaixo naquela parte lá ó do veículo é porque tu vai ter que colocar lá isso aqui é na prática né isso como eu estou mostrando aqui ó então ele vai ter que ele vai fazer o movimento aqui em sentido anti-horário e você vai ter que ligar o veículo se você não girar a chave na aquisição deixar em um não vai mostrar o movimento do do sensor se está com problema então você vai chegar aqui ó girar a chave do veículo pode girar aí olha lá pessoal ó e ó tá funcionando pode girar mais forte olha lá então o problema está no na engrenagem do sensor de velocidade também chamada de peão entendeu pessoal então voltando aqui ó então vocês viram o teste que eu fiz você girou ali descobriu que o problema está somente no na engrenagem também chamada de peão do sensor de velocidade para tirar é fácil ó puxa ali para eles ver como é que é ó tem uma molinha ali embaixo ali esse ferrinho ali ó ele vai ó pressionar ali puxou saiu então pessoal tá vendo aí o que eu mostrei para vocês é muito importante saber isso agora vamos tirar agora a engrenagem do sensor de velocidade aqui dá para ver que é local que está gacha ele estava mostrando como eu tinha mostrado na parte inicial do vídeo como é que tira aqui meu tira aqui rapidinho só para me ver aqui mostrar para o pessoal como é que tira aqui a parte da engrenagem do sensor de velocidade vamos tirar aqui para vocês aqui pessoal agora vamos mostrar como que faz para tirar a engrenagem do sensor de velocidade faixa a raiz de fenda tem uma molinha aqui você faz ali ó coloca ali ó faz pressão para cima ó aí ó ela sai ó então aqui ó é uma molinha que vai prender a engrenagem do sensor de velocidade é só puxar ó olha lá pronto tiramos a engrenagem do sensor de velocidade da Santa Fe tá aí ó então isso aqui que está com problema e não o sensor de velocidade está com problema que é o pião também chamado ou o nome mais correto aí é engrenagem do sensor de velocidade então vamos comprar só isso aqui custa entre 35 e 25 reais no Magazine Luiza custa a 148 reais no Mercado Livre depende de onde você for pesquisar só coloca lá engrenagem do sensor de velocidade da Santa Fe 2.7 então está aqui a engrenagem então está aqui a engrenagem que é o que nós desvendamos aqui o problema e eu mostrando para vocês mais esse vídeo para o canal garagem oficina de garagem né na semana ali você dando um jeitinho no seu veículo acertando e aí está ó engrenagem do sensor de velocidade sensor de velocidade sensor de velocidade mais a engrenagem do sensor de velocidade da Santa Fe 2.7 então mais um vídeo para o canal espero que eu tenha gostado e aqui para colocar vamos conectar colocar ele chegar a peça vai chegar aqui a dois dias vamos colocar ali dentro e vamos mostrar o carro em funcionamento já com o novo com a nova engrenagem do sensor de velocidade então está aí ó então você economiza levei na mecânica passou de 150 reais para poder abrir aqui para poder só tirar aqui para fazer o teste para saber o que estava acontecendo e eu aqui em casa mesmo consegui olhando alguns vídeos no canal alguns vídeos que tem no YouTube você consegue localizar como fazer esse serviço de você mesmo tirar e detectar o problema se é o sensor se é engrenagem dos sensor de velocidade então esse foi o vídeo de hoje dia 26 de março de 2022 mostrando como tirar o sensor de velocidade da Santa Fe 2.7 esse é mais um vídeo para o canal obrigado a todos não esqueça de se inscrever